Flávia Hoje eu quero ficar contigo Só mais uma noite Vem ver se é meu papoite E eu a mamacita Coisa bruta, mais profunda Hoje eu tenho que aproveitar Só nos dois, corpos colados Faz e nos leva com certeza Tira a roupa, sem vergonha É só mais uma noite É só mais uma noite Só mais uma noite Só mais Só mais Só mais uma noite Viva voa tipo nada Hoje é pra ninguém que tem chorada Me agarra com força falando no ouvido que hoje é só toda tua Será uma boa Aproveita a posição que nos dá Sabido se simão no ouvido que você gostou Dã, dã Boa e que eu vou parar Dã, dã Tipo giga de manhã Só mais um maré Só mais um novo noa Só mais luma noi Só mais luma noi Só mais luma noi Só mais Amém. Poridão, dão, dão Se soma e do meu nome Se soma e do meu nome Se soma e do meu nome Dia Maria pro te sou Se soma e, soma e, soma e, soma e do meu nome